Que título ridículo. Que título ridículo, professor. É, título ridículo. Eu fico revoltada com isso, revoltada. Mas olha aqui a pergunta que eu recebo de adolescentes como vocês. Faz vídeo respondendo a perguntas se as meninas são zoadas por terem seios grandes. Gente, tô cansada. Meninas são zoadas por terem seios grandes? Meninas são zoadas por terem seios pequenos? Até quando essa repressão que nós vivemos por causa da beleza vai limitar a nossa vida? Até quando? E aí eu lembrei que quando eu era criança eu odiava ter seios pequenos porque eu tenho seio pequeno. Não tenho seio. Estou com um sutiã super apertadinho e eu tô sem bujo. E eu lembro, e o meu seio ele é muito pequeno, não tem nada, nada. Mas eu queria ter alguma coisa. E aí eu lembro que a minha mãe comprava um sutiã que era maior e pra mim. E aí o meu peito ficava um pra cada lado, um apontado pra cada lado. E eu ainda podia colocar a mão, posso ainda, se eu tivesse esse sutiã apertadinho, posso colocar a mão aqui que tem uma distância. E eu falava, ah, eu queria ter só um pouquinho assim, né? Pra ficar assim, não sei o quê. Muita gente falava que eu era sem peito, que eu era despeitada. Começou a época que eu podia comprar meu próprio sutiã, quando eu comecei a trabalhar. Eu comecei a comprar sutiãs com bojo. E como se não bastasse, eu fiquei magra, magra, magra. E aí eu queria um peitão, né? Colocava aquele bojo. Até esses tempos, né? Colocava aquele bojo enorme e ainda colocava um... Sabe aquele que gruda? Assim, sabe? Gente, pra quê? Quem que repara nisso? E dane-se também se você repara, que eu tô assim de saco cheio. E aí a criança, o adolescente que tem um peito maior, porque desenvolveu e a pessoa não tem culpa, às vezes ele é tirado sarro na escola. Por coleguinhas, né? E aí, gente, você tem que prestar atenção se você é menino, se você tá fazendo isso. Se você é menina, se você tá fazendo isso. Pode ser dado valor por causa do tipo de corpo que tem. Por causa disso, muitas pessoas não saem de casa. Por causa disso, muitas pessoas não estudam do jeito que deveriam estudar. Você não sabe o que é sofrer bullying se você não sofreu. Psicologicamente, a gente fica assim, sabe? Ai, gente, tô cansada. Tô cansada. Como nós damos valor pelo que a pessoa é por fora e a gente tem que dar valor pelo que ela é por dentro. Eu sempre falo pra vocês, agradeço a cada um que fala que, ai, como você é bonita. Eu quero ser bonita por dentro. Entendeu? Porque, assim, a beleza, gente, ela é muito relativa e ela acaba um dia. Então, você tem que ser bonita como um todo. Se você tá fazendo atos bons, você é uma pessoa bonita. Se você tá fazendo atos ruins, você tem que mudar pra se tornar uma pessoa bonita. A pessoa tá preocupada em ir pra escola com os seus seios. Você não pode fazer nada. E muitas pessoas se submetem a cirurgias por causa disso. Vamos, gente, vamos abrir a consciência de que não vai mudar o seu corpo. E nesse momento, por mais que você queira tirar ou colocar peito, não é a idade ideal, não. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz e vou mostrar algumas lingeries minhas, tá? Que é pra evitar que apareça a transparência da nudez. Porém, se eu uso blusa de alcinha sem sutiã, não vejo problema nenhum. Hoje eu gosto de ter os meus seios pequenos, mas foi uma desconstrução que eu tive que fazer. Porque, olha, eu sofri pra caramba. Porque aí eu era tudo de ruim. Eu era gordinha, eu tinha bigode, eu tinha pelo, tenho ainda hoje. Eu era tudo de ruim. Eu acredito que o sutiã, ele serve pra evitar que nós mostremos a nossa nudez. Como você não sai pelada no meio da rua, ele evita isso. Hoje eu tenho, sim, sutiãs que são com bojo. Porque tem algumas roupas que eu me sinto melhor. Quando tem roupas que eu posso ficar sem usar sutiã, eu fico. Em casa, por exemplo, agora, eu estou com sutiã que não tem bojo. Porque eu não suporto ficar presa no sutiã. Porque aquele ferrinho dói demais, olha. Então, esse sutiã, por exemplo, é um sutiã pra evitar nudez. Olha, eu estou com um sutiã igualzinho a esse, só que é branquinho, né? E assim, na verdade, é um top, se você parar pra analisar bem, né? Aí sim, eu tenho sutiãs porque, às vezes, em algum momento na vida, você vai colocar um decotinho e fica meio feio. Um dia eu fui com uma blusa de alcinha num evento e estava frio. E aí ficou aquele biquinho aparecendo em todas as fotos. Pessoalmente, eu não via isso, mas com a luz da foto ficou aparecendo. E eu não podia postar. Por quê? Porque alguém ia comentar. Coisa ridícula, né? Coisa ridícula. E hoje eu tenho top também. Topinhos assim, que são maiorzinhos. E eu vou pra academia. Posto de top sem bojo. Aperta bastante, aí você pode fazer o seu exercício sem ter perigo de mostrar o seu bico do seio. Só que esse, por exemplo, é o tipo de top que vai marcar se você ficar com o seio, com o bico do seio aparecendo. E aí, não tem nada demais ter o bico do seio aparecendo, mas existem homens babacas no mundo. Então, o conselho que eu dou pra você que é menino e que tá assistindo a este vídeo, por favor, não seja uma pessoa babaca. Eu só te peço isso. Não seja essa pessoa babaca. Tira sarro se a menina tem o seio pequeno, tem o seio grande. E se você é menina e vê uma pessoa desse jeito também, não seja uma menina babaca com outras meninas. Né? Porque eu acho que as mulheres sofrem demais com esse negócio da beleza. Uma coisa que eu quero falar pra você é que não tenha vergonha de quem você é. Assuma. Tem o seio grande mesmo. E daí? Qual que é o problema? Lógico, às vezes você não se sente bem com um decote, você não vai pra escola com um decote. Assim como eu gosto de shorts curto e não vou dar aula com shorts curto. Né? Mas eu fico, assim, muito preocupada com esse tipo de mensagem que eu recebo. Os valores estão invertidos mesmo. Com esse canal, eu quero mostrar essas preocupações bobas que a gente tem no dia a dia com a beleza, sabe? Estranho é que nós somos pessoas de verdade e que nós podemos sim ter uma internet saudável. Porque no momento a internet é doente. Gente, se você tem uma amiga de peito pequeno, de peito médio, de peito grande, manda esse vídeo pra ela. Se você é um menino, faça a sua parte como um cavaleiro. Não fique reparando o tipo físico que a menina tem ou deixa de ter. Não faça comentários com seus amigos sobre os seios das mulheres. Elas não fazem comentários sobre o tamanho do seu pênis. É meio ridículo. Né? A gente tem que acabar com esse preconceito, com esse tabu, que a gente tem medo de dizer as coisas pros outros. A gente tem que ser feliz. Se você concorda comigo, clica em gostei e inscreva-se aqui no canal. Se você não concorda comigo, pode dar um dislike agora e nem se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí, atenção para a chamada alunos do Rosa Chiclete. Se você está presente, coloca aqui. Hoje foram só duas pessoas que eu anotei. Merecedores, maravilhosos. Primeira chamada, Yasmin Veloso Teles. Segundo chamado, João Antônio Mendes de Souza. Muito obrigada pela companhia de sempre. Se você quer aparecer na chamada, coloca aqui. Sempre no vídeo que eu liberar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.